Arroba RioFM Aracaju, pelo YouTube da RioFM, o Jornal da Rio, edição do meio-dia. Jornal da Rio, edição do meio-dia, com Fábio Henrique. Jornal da Rio, edição do meio-dia, trabalhos técnicos dele de Kel Matos, o pesadão, depois da gripe, voltou para o trabalho. Reportagens de Alex Azevedo e também de Flávio Lima, produção de Manoel Boliveira e a sua participação através do WhatsApp da RioFM. São 12 horas e 11 minutos agora, meio-dia e mais 11 minutos. Os estragos provocados pelas chuvas em todo o estado. Mas, principalmente na Grande Aracaju, nós temos várias imagens de ruas alagadas, de ônibus quebrados, enfim, da bagaceira provocada pelas chuvas e pela falta de infraestrutura das cidades durante este período. Previsão de continuar chovendo nesta quinta-feira. Em entrevista na manhã de hoje, governador Fábio Mitidieri descartou o nome da primeira-dama como nova secretária da saúde. Segundo ele, não está buscando nomes, mudança de nomes, mais mudança de procedimentos na saúde do Estado. Às 12 horas e mais 12 minutos e o Senado aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos, R$ 2.824. A promessa do presidente Lula em campanha é que este valor chegaria a R$ 5.000. E ainda, do Rio de Janeiro, há as últimas informações sobre o caso da Érica, que levou um senhor de 80 anos, de 78 anos, morto para uma agência bancária. O que é que diz a polícia? De fato, ele chegou morto, ele chegou com vida, motorista de aplicativo prestou depoimento, disse que ele estava vivo. Enfim, uma confusão generalizada lá no Rio de Janeiro. E ainda, olha, se o Ministério Público Federal resolver apurar a concessão de licenças ambientais aqui do Estado, e não é de agora não, é de muito tempo. Licenças ambientais fornecidas pela Adema. Amigo, que nós vimos ontem naquela operação que nós falamos aqui durante o programa, entrevistamos o doutor Eduardo Matos, mas ela estava em andamento. Mas no final da tarde, as imagens de rios, de córregos sendo completamente aterrados e não é por gente pequena. E obras que têm licença ambiental da Adema. Olha, se o MPF resolver apurar, aí, pesadão, tu vai ver, é coisa. Nessas licenças ambientais da Adema, lembro que tem licença ambiental da Adema também para aterro sanitário e que há investigação da Polícia Federal e há uma grande suspeita de falcatrua na concessão dessas licenças ambientais. Anote aí, você ainda vai ouvir falar muito nesta palavra, licenças ambientais. São 12 horas e 15 minutos, agora 12 e 15, hora de girar a Unidade Móvel da Rio. Unidade Móvel do Povo. Ao vivar, suba agora o destaque do repórter Alex Azevedo, ele que está circulando pelas ruas de Aracaju nesta quinta-feira. Alex Azevedo, boa tarde. Nas ruas da cidade. Repórter Alex Azevedo. Oi, Fábio, ótima tarde a todos os ouvintes também do Edição do Meio Dia, direto aqui da Câmara de Vereadores de Aracaju. Muito movimentada hoje, mas daqui a pouquinho nós vamos detalhar como foi, como está sendo esta manhã aqui na Câmara de Vereadores, mas estou ao lado aqui do presidente do Confiança, Pedro Dantas, que veio fazer uma visita aqui aos vereadores, Fábio. Inclusive, te mandei uma foto aí, a faixa do campeão, Pedro Dantas já disse que vai providenciar uma para você, viu? Para mim? Diga a ele que eu receberei com todo o prazer, com todo o carinho e com todo o respeito que a nação proletária me merece, mas você sabe que meu time é vermelho, né? Pois é, mas aí você vai ter que usar a faixa, né? Fazer uma foto. Eu guardarei com muito carinho. Vai guardar, tá bom. Pedro Dantas, seja bem-vindo ao Jornal da Rede, edição do meio-dia, fala pra mim sobre essa visita aqui aos vereadores de Aracaju, campeão sergipano, fazendo essa visita de cortesia, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio Henrique no estúdio, boa tarde a todos os ouvintes. Sim, viemos fazer uma visita, recebei também uma homenagem aqui da Câmara de Vereadores, que veio parabenizar a toda a Associação Desportiva Confiança por esse título de 2024. E também viemos agradecer, agradecer pessoalmente as subvenções que os vereadores destinaram à confiança, que a partir do meio do ano o Confiança vai estar recebendo um recurso vindo da Câmara, que vai nos ajudar muito na montagem desse elenco da Série C, para pagar os incentivos que o Confiança está fazendo, as reformas que o Confiança está fazendo. Então, vem uma hora bem-vinda. A gente veio aqui ser homenageado e também agradecer. Como é que estão os preparativos para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol? Então, o Confiança já anunciou cinco reforços, que já tinham mais de uma semana treinando, mas eles não poderiam jogar estadual, então a gente não tinha anunciado, não tinha colocado no BID, mas já está no BID da CBF, os reforços já estão à disposição do treinador, então segunda-feira o treinador tem à disposição dele já cinco novos atletas e o Confiança ainda está no mercado. Pretendemos ainda trazer mais duas ou três peças para essa Série C, que o nosso objetivo nessa Série C, primeiro é classificar entre os oito, para poder ter a chance de brigar pelo acesso à Série B. Lamentavelmente, o Confiança tem uma punição para os dois primeiros jogos, esse primeiro jogo já está confirmado, portões fechados, nada de público na Arena Batistão. Para o segundo jogo, depois de cumprir esse primeiro Confiança, vai recorrer para quem sabe ter o público. Como é que está essa questão? O quanto o clube perde com essa punição, presidente? Não, a perda é muito grande, principalmente porque acabamos de ser campeão estadual, então o nosso torcedor queria estar abraçando a equipe nesse primeiro jogo da Série C, infelizmente não vamos ter público. E no segundo jogo já conseguimos a liberação para mulheres, crianças e idosos. Mas após cumprir esse primeiro jogo, vamos tentar entrar com recurso novamente para tentar liberar para o segundo jogo, mas se não, a gente já conseguiu uma parte da liberação, que são mulheres, crianças e idosos. Chamou a atenção o Jornal da Rio, a edição do Medinho, inclusive o Fábio Henrique comentou, estou ontem no jornal, a questão da renda e o público do primeiro jogo da final, que foi mando do Sergipe, saiu. Mas no segundo jogo a gente não teve acesso ao Bordeiro, é isso, né, Fábio? Isso. E aí nós não tivemos acesso, chamou a atenção, o Fábio comentou, inclusive, por que não foi divulgado o presente? O Bordeiro é feito pela Federação, a gente passa os números, porque como tem o gol da gente, a gente está esperando os números oficiais do governo, que ele repasse, porque é uma entrada especial, uma catraca que eles que leem o bilhete e passam para a gente. Então fica a cargo da Federação, divulgar esse Bordeiro, estamos aguardando para a Federação, acho que no mais tardar, até amanhã já estará divulgado. Fábio Henrique, eu tenho que liberar o presidente do Confiança para o plenário, para esta homenagem, mas você pode dar uma boa tarde ao presidente, inclusive, parabenizá-lo sobre o título, em cima do seu sentido. Isso, presidente Pedro Dantas, boa tarde, parabéns pelo título do Confiança, Série C, o senhor já falou aí, que o Confiança já contratou cinco reforços, tem mais reforços, algum nome de peso, alguém que já se destacou aqui no futebol do Nordeste, em vistas aí para o Confiança se reforçar, já que a Série C começa na segunda-feira contra o Londrina? Boa tarde, Fábio, vou comparecer aí no estúdio para levar a faixa, para tirar uma foto com você, com a faixa de campeão 2024. Pode vir, será bem-vindo. Aliás, a faixa já está no WhatsApp, no YouTube da Rio, quem está acompanhando pela TV Rio agora, já está vendo a faixa do Confiança, campeão, Sérgio Pano, de 2024. Faixa, inclusive, leva a frasezinha, eu já sabia. É, é, Fábio, já anunciamos esses cinco e temos dois negociações bem avançadas, um meia que estamos tanto desejando, mas são nomes que estão em sigilo, para não ter que atrapalhar a negociação, mas eu acho que até a segunda-feira a gente deve bater o martelo e mais vezes. Um centroavante e um meia. Presidente, a parte financeira da Série C, o Confiança tem cota, de quanto é cota, dá para participar, gostaria que o senhor esclarecesse para a gente. Não, Confiança tem uma cota, todas as equipes tiveram uma cota de um milhão e duzentos, dividida em quatro parcelas de trezentos mil, que serão recebidas durante o campeonato. Essa é a única cota, não tem televisão, não tem mais nada, é um milhão e duzentos. Não, essa é a única cota que a gente assina e dá os direitos de televisão para a própria CBF. Certo, passagem aérea também a CBF dá? Passagem aérea e hospedagem é a CBF que paga. Certo, com essa cota, você avalia que dá para fazer um time, é para se manter na Série C e buscar mais uma vez um acesso à Série B ou é difícil pela condição financeira do clube? Não, especificamente com essa cota não daria. Essa cota vem para somar e o Confiança ficou atento ao mercado para conseguir fazer um time competitivo com valor salarial mais baixo. Teria que então chegar dinheiro de patrocinador, essa questão de bilheteria também, não é, presidente? Não, teria que chegar o que a gente está esperando que sabe que vai chegar, que é o apoio do nosso torcedor, a massa azulina, aderindo ao sócio torcedor e comparecendo aos jogos em casa. Ainda sobre o plantel, alguma dispensa? Vai ter uma barca? Como é que vai ser? Não, aí fica a critério da comissão técnica com a chegada dos novos jogadores, analisar o elenco. Agradecer ao presidente, parabéns pelo título e toda sorte aí na Série C. Agradecer a Rio, agradecer ao Fábio pelo espaço dado ao Confiança. Valeu, presidente Pedro Dantas falando com a gente aqui, viu, Fábio? Daqui a pouquinho eu vou voltar, Fábio, como eu disse. Segundo ele, o Bordeiro deverá sair até amanhã. Está esperando contabilizar o gol da gente, mas o gol da gente deram 3.500, enfim, para não dizer que eu estou radicalizando, aguardemos então para amanhã, para saber exatamente público e renda do jogo do sábado passado. Pois não, senhor? Neste ponto, o que chamou a atenção é que no primeiro jogo esse Bordeiro saiu rápido. Saiu na segunda-feira logo, não foi, Pesadão? Saiu logo, foi Pesadão que leu aqui logo na segunda-feira. Agora, Alex, eu sei que você vai voltar. O jogo foi na quarta, acho que saiu na sexta. Na sexta, perdão, eu estava confundindo aqui. Você vai voltar daqui a pouco aí da Câmara, trazendo mais destaques, a participação dos vereadores, mas apenas para não perder a oportunidade, Campeonato Brasileiro. Alguma novidade para você nos jogos de ontem, não? Não, confesso a você, mais uma vez, eu não acompanhei a rodada. Você acompanhou na terça, a derrota do Fluminense para o Bahia. Não, fiquei retado com aquela derrota lá para o Bahia. Vamos lá, Flamengo 2, São Paulo 1, normal, né? Maracanã, Flamengo no primeiro tempo. Inclusive, o pessoal já está criticando muito o treinador de São Paulo. É o treinador. O cara chegou agora, né? Mas, Alex, o treinador do São Paulo é um jovem que está começando a carreira dele. Ele estava lá no Juventude. Anote aí, não dura mais três rodadas. Um time como São Paulo não suporta, não suporta treinador iniciante de carreira. A não ser... Lembrando que eles disputaram o treinador com o Cruzeiro, o Santos... A não ser o Rogério Sene, que é um cara que tem uma história. Mesmo assim, não demorou muito. São Paulo muda o treinador, aí não vai mais duas rodadas. Anote aí. Atlético Mineiro 1, Criciúma 1. O jogo foi em Minas, né? Aí surpreendeu. É, Juventude 2, Corinthians 0. O jogo lá no Rio Grande do Sul. Corinthians... Corinthians está precisando arrumar a casa também. Bragantino 2, Vasco da Gama 1. A Povácia começou a perder. Esse jogo foi mais cedo e aí eu consegui acompanhar alguns lances e confesso, durante esse jogo acabei pegando no sono. E aí, mas vi alguns lances, inclusive até 1x1. O jogo foi bem disputado, foi até onde eu assisti. O Vasco tem um excelente treinador. O time não é muita coisa, mas o treinador é bom. É Inter, 1, Palmeiras 0. Jogo em São Paulo. O Palmeiras perde a primeira. Pois é, e muita gente está criticando a questão do Palmeiras jogar fora dos seus domínios, fora lá do seu estádio, né, que tem gramado sintético, enfim, que os jogadores já estão acostumados. Ontem o jogo foi a presidente do Vence, se não me engano. Alex, notícia que acaba de chegar. A nossa produção em passa. Treinador de 39 anos, comandou o tricolor em 18 jogos e teve 50% de aproveitamento. O técnico Tiago Carpini não resistiu a mais uma derrota e foi demitido do comando do São Paulo nesta quinta-feira. Eu estava assistindo hoje os programas esportivos, a pressão estava demais, os caras falando, comentando sobre a questão do São Paulo. Você imagina, o time que tinha, quem era o treinador do São Paulo antes dele? Era Dorival Júnior. Pois é. Aí sai Dorival Júnior, aí o São Paulo contrata um treinador que é promissor, é um excelente profissional, mas não tem bagagem. E aí, meu irmão, não resiste, não adianta. Agora, quem o São Paulo vai contratar? E o São Paulo lutou pelo profissional. Ele estava no Juventude, como você diz, o Santos queria contratar, o Cruzeiro queria contratar e o São Paulo foi lá e lutou pelo profissional e aí não banca o profissional nesta hora. Bom, eu, assim, no meu modo de ver, não sei se o São Paulo estava fazendo jogos ruins. E aproveito até para te perguntar, como é que foi o jogo Flamengo-São Paulo ontem? Você conseguiu assistir? primeiro tempo, o Flamengo deu um show de bola no intervalo, o Tite tirou um bocado, jogador, o segundo tempo foi equilibrado, o São Paulo fez um gol e por pouco não empata. A crítica da imprensa nacional era o seguinte, pô, mas para que o Tite está mexendo no time, meu irmão? O time jogou um grande primeiro tempo, aí vai o Tite, mexe no time todo. Enfim. Estou achando, sabe, Flávio, nessas primeiras rodadas de brasileiro, tem treinador querendo aparecer mais do que o time. E aí eu coloco o meu treinador nesse balaio. O Abel ontem. O cara está fazendo trezentas improvisações. O Abel ontem fez uma referência ao Flamengo, disse que o Flamengo tem mais dinheiro para contratar jogador do que o Palmeiras. O Palmeiras perdeu. Fortaleza empatou com o Cruzeiro no Ceará, para mim também é um resultado surpreendente, achei que Fortaleza fosse ganhar o jogo. e Grêmio 2x0 no Atlético Paranaense, que está voando na Sul-Americana, começou bem o brasileiro, mas pegou o Grêmio do Chatonil do Renato Gaúcho e perdeu de 2x0. Muita gente fala assim, ah, está no começo do campeonato, mas é no começo do campeonato que você ganha o campeonato lá no final. Acho que Flamengo e Internacional começam muito bem, os dois estão com 6 pontos. Está muito cedo ainda, né? Está muito cedo. Está cedo, mas é como eu disse, você lembra que o Botafogo ano passado, se não fosse o Botafogo, se não fosse, seria campeão, porque deu uma arrancada incrível. Mas o Botafogo não é, infelizmente... Qualquer outro clube seria campeão. O Botafogo não é uma referência. O Botafogo... Menos o Botafogo. O Botafogo é o Botafogo. Só para concluir a informação, daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui direto da Câmara de Vereadores. Eu estou com excedentes de policiais penais aqui do Estado. Eles estão aqui na Câmara de Vereadores e me chamou a atenção. Eu disse, não, mas policial penal não seria Estado? Não, nós já estivemos na Assembleia Legislativa... Aliás, foi o assunto dominante hoje na Assembleia. A Assembleia, a Assembleia ultimamente não tem tido muito debate, né, Alex? Hoje, por exemplo... Aquela movimentação normal... Dois ou três deputados falando, a maioria não está nem aí para nada, deputados, vários deputados pediram a convocação dos aprovados, deputados Jorge Paz do Cidadania, Chico dos Correios do PT, Linda Brasil do Pessoal, pediram apoio para os concursados da Polícia Penal, o líder Cristiano Cavalcante do União Brasil disse que já se reuniu com aprovados, informou que há sinalização do governo para resolver a questão e reafirmou seu apoio à causa e aprovados no concurso estiveram na lese. Enfim, o assunto hoje na Assembleia foi só e somente só este. Concurso de 2018, vale a pena a gente frisar que o governo convocou todos os aprovados, tá? Mais 20, a informação, os excedentes que estão aqui, 20 desses convocados teriam pedido baixa, né? Isso. Não assumiram. E aí eles, como excedentes, estão tentando ver junto ao governo do Estado se o governo do Estado convoca mais a esses 20 que pediram baixa. Tá bom, Fabio? Daqui a pouco nós vamos ouvi-los. O Diego do aplicativo motorista pergunta e o Bordeiro da final, Alex, já perguntou, diz o presidente que daqui pra amanhã ele sai. Bom, vamos acompanhar. Vamos acompanhar e esperar. Você pode me chamar a qualquer momento daí, tá certo? Beleza. A dúvida sobre esse Bordeiro é que no primeiro jogo o mando de campo, como eu perguntei ao presidente, era do Sergipe. O Bordeiro não saiu rapidão. Aí esse mando de jogo, segundo, foi de confiança. Aí eu vou plagiar um amigo meu que eu encontrei na rua e disse assim, olha, o Sergipe é um time extremamente organizado do ponto de vista financeiro, o Bordeiro saiu no outro dia, o confiança tem problemas que não são problemas provocados pelo atual presidente, são problemas já de algumas gestões, o confiança não recebe PIX, mas quem foi o campeão? Pois é. E pro torcedor que vale, Mermé, quem ganhou o título? É quem ganhou o título. Valeu, Alex, me chamo daqui a pouco ao ouvir. O pessoal do Sergipe, pra gente ouvir também a direção do Sergipe, como vai ficar o planejamento do vice-campeão sergipano de futebol. Vale a pena a gente frisar que o presidente do Sergipe, o Hernan Sena, fez questão de quando recebeu a medalha de vice, beijar a medalha, porque ele mesmo diz, sabe o quanto é difícil fazer futebol aqui no estado. Eu não gosto do jogador, do treinador que recebe uma medalha de vice e tira. É um desrespeito ao clube, né? Se todo mundo fosse campeão, não tinha competição, alguém vai ter que ser campeão, alguém vai ter que ser vice, alguém vai ter que ser rebaixado. Então, eu acho que um gesto acima de tudo de respeito ao clube. É a mesma coisa de jogador que tira a camisa quando faz o gol. Merece, cartão amarelo, merece, porque ele está desrespeitando o principal símbolo do clube, que é a sua camisa. Sem falar que o patrocinador que é quem banca o salário dele, por exemplo, fica desprestigiado, porque na hora do gol todo mundo vira para quem? Para o jogador que fez o gol. Aí o Caba faz o gol, tira a camisa, joga no chão e sai mostrando os peitos, como se o povo que estiver no estádio quer ver peito de jogador. Concordo, acende baixo. Tem até uns três que gostam, apesar de não ver, mas torcedor não quer ver peito de jogador. Se o cara quiser ver peito de jogador, vai para aquele show de gogoboy, né, Alex? Enfim, pula essa parte. Daqui a pouquinho eu volto, com mais informações da Câmara de Vereadores. Este programa, como diria o vereador Jeová de Jesus, não passa manteiga em bigode de gato, viu? De jeito nenhum. Eu gostei dessa. Meu amigo Marcílio do Picolé de Maruim, está aniversariando hoje, um abraço para ele, um abraço também para meu amigo querido Dudu de Juca, ex-prefeito de Cristinápolis, aniversariante de hoje também, parabéns e muitos anos de vida. Perfeito, daqui a pouquinho aciona a nossa produção de volta aqui na Câmara de Vereadores. Um abraço. Ok, obrigado, Alex Azevedo, são 12 horas e 33 minutos, agora, meio-dia e mais 33 minutos, vamos à Nossa Senhora do Socorro. Vários problemas na manhã de hoje, problemas na Piabeta, problemas no Guajará, Avenida Lauro Porto, construída pelo governo do Estado, que cruza ali, passa Parque São José, Nossa Senhora de Fátima, loteamento Liberdade, Santa Cecília, Lauro Porto, mais uma vez, alagou, parecia um rio, daqui a pouco as imagens, vamos girar a unidade móvel da Rio. Unidade Móvel do Povo. Vamos lá, ao vivo, obrigado, amigo David Brandão, que mandou aqui a mensagem sobre a queda do técnico do São Paulo, como a gente já informou, o treinador não resistiu e já foi demitido, é assim, perdeu do Flamengo, dá nisso, até o treinador vai embora. Flávio Lima, é com você, Flávio. Direto das ruas, incomparável, inconfundível. Flávio Lima. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Rio, edição do meio-dia, falando diretamente de Nossa Senhora do Socorro, com esse som aí de vídeo, viu? O som não está muito, mas tudo bem, vamos aí em frente. Olha, Flávio, já mandei para você as imagens do pessoal da Rua D, ontem, nós estivemos ontem com o Anderson reclamando que a chuva de ontem Alagoa é a de hoje, principalmente, lá na Rua D, no loteamento, parece que é São Vicente em Nossa Senhora do Socorro. E aqui agora, nós estamos na avenida, na rodovia estadual Lauro Porto, em Nossa Senhora do Socorro, como você acabou de citar, fizemos imagens com foto, com vídeo, e agora, Flávio, presenciou aqui algumas crianças tomando banho na Lagoa ou no Riacho, como queiram, é formada aqui nessa baixada. Aqui tem uma, duas crianças tomando banho na pista no sentido de quem vem do Aracaju para a BR-235. Já estamos colocando as imagens, as imagens no YouTube da Rio FM, as imagens da avenida Lauro Porto, quer dizer que tem criança brincando. O pai formou um rio aí, o trânsito, os carros estão passando, eu flagrei de manhã na TV um caminhão, agora um caminhão estava carregado de concreto, aí meu irmão, o Caba não conversou duas vezes, postei até no Instagram, quem quiser, vá lá nos stories, faberrique.se, o Caba não conversou duas vezes, meteu no sapato e saiu rasgando. mais de caminhão, mas de caminhão, eu também mandei nessas imagens aí, tem um vídeo de um caminhão que fez isso também ainda há pouco, o ajudante desceu, tirou um dos cones que está interditando a via e mostrando o desvio, para quem vem pela BR-235, no sentido de Itabaiana, Socorro Aracaju, tem que cruzar, subir no canteiro, cruzar o canteiro e entrar pelo conjunto residencial Novo Sobrado, não parece que é esse o nome desse residencial aqui de apartamentos e sair lá no parque. Vida Nova Sobrado. Vida Nova Sobrado. Pronto, Vida Nova Sobrado. Agora, um ônibus escolar fazendo a mesma coisa. E quem vem no sentido Aracaju, também tem que entrar nesse conjunto residencial e sair aqui em outro trecho da avenida. Os que vão no sentido Socorro Aracaju, entra no residencial e saem lá na frente, já no loteamento Nova Liberdade, ou um pouquinho antes. Não passei porque não fiz esse percurso. Eu estou vendo, a imagem aqui tem uns carros, é um caminhão de lixo, primeiro, depois dois carros pequenos, eles estão fazendo uma conversão à esquerda, tem ali uma placa, é exatamente isso, eles estão entrando no Vida Nova Sobrado para fazer a volta e sair lá na frente, não é isso? É isso mesmo. Tem os cones, tem os cones e o problema é naquela baixada lá na frente, é onde fica o rio. Lá no rio justamente, e eu estou vendo aqui, três crianças tomando banho como se fosse uma piscina, entendeu? O caminhão, como você disse, o motorista desceu, tirou os cones, é um caminhão baú, e ele tem um gol que vai atrás, um carro preto, eles fazem a conversão, mas o caminhão baú não pensou duas vezes, não. O caminhão foi embora e passou lá pelo aguaceiro. E agora também um caminhão desses que recolhem sucata, em ferrovelho, fez a mesma coisa, tirou o cone e passou. Claro, um caminhão pesadão daquele e alto, não é o que é ou não, mas é um caminhão pesadão, passou aí lá pela lagoa. Fábio, essa situação de momento aqui na rodovia Lauro Porto, o trânsito é até considerável e o sentido é isso, quem vem BR-235 Aracaju, Socorro Aracaju, tem que fazer essa conversão à esquerda, e quem vem de Aracaju para Socorro, tem que fazer a conversão à direita e sai aqui no trecho onde eu estou nesse residencial. Falando sobre a Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro, a vereadora Rose Lima ocupou a tribuna para criticar na linguagem popular descer a madeira na Dezo. Segundo ela, há dez dias, há uns oito dias, está faltando água no conjunto jardim e nas comunidades circunvizinhas. Ela, para vir para a sessão da Câmara de hoje, pediu que a secretária dela enchesse um balde, aproveitasse a chuva e enchesse o balde. Ela disse que tomou banho de cuia para poder vir para a sessão da Câmara de Vereadores de Socorro hoje. A vereadora Rose Lima criticando veementemente a Dezo. Já o vereador Cadê Flávio de HZV, do líder do prefeito, falou para anunciar as obras que serão anunciadas, a redundância pelo prefeito no próximo sábado. Dizem que a colegação do prefeito está com dez partidos, em torno de 220 pré-candidatos, é vereador. citou até seu nome, viu, o vereador de HZV. Foi o que ele disse de mim. Ele disse que o ex-prefeito e, por sinal, amigo dele, por sinal, meu amigo, Fabio Henrique, após anunciar a união com o Samuel, não deu certo porque o agrupamento da situação tem duas pesquisas informando do que o povo não aprovou essa união e que você está sumido e você não aparece mais. O vereador Tiago Azevedo disse, viu, Fabio? Tiago Azevedo agora tem um radar para saber onde é que eu estou, é, Tiago? E sobre as pesquisas, eu não vou falar de pesquisa porque pesquisa a gente só pode divulgar aquela que está registrada. Não é isso que as pesquisas revelam, mas cada um diz o que quer. Agora, Tiago, quando eu estiver em socorro, possivelmente hoje eu estou com um problema ainda um pouco, um probleminha de saúde me recuperando, mas amanhã eu vou ligar para você para tomar um cafezinho com você, viu, Tiago? Muito obrigado pela preocupação comigo. É, ele disse que, meu amigo, Fabio Henrique, eu conheço não, meu amigo, FH. Ah, tem, eu já disse que a gente, nós somos, sabe, Flávio, eu aprendi que a gente tem adversário, não tem inimigos. Infelizmente, alguns levam para o lado pessoal, né, paciência, paciência. E o vereador Leozinho, numa parte, é o vereador Laro, falou sobre isso, que é preciso que alguns parlamentares, alguns vereadores de socorro entendam que a disputa do por voto tem que ser feita lá dentro os discursos, mas não pode ir para o lado pessoal, não pode desrespeitar o colega. Foi uma parte... Aliás, o vereador Leozinho tem se demonstrado um vereador além de capaz, extremamente equilibrado. Quem acompanhou a entrevista dele no momento que ele anunciou a apoio à pré-candidatura do deputado Samuel Carvalho viu a forma elegante com que ele se comportou. Parabéns, o Leozinho. A política é isso. A disputa, ela deve ser na hora da eleição, cada um contando sua história, cada um dizendo aquilo que fez, o que pode fazer, o que pretende fazer, e cabe à população decidir. Infelizmente, infelizmente, tem figuras na política de socorro que fazem a política rasteira e essas figuras, a maioria delas ligadas ao prefeito, que fazem política com rasteira, política rasteira com bacharia, agredindo família, agredindo família e infelizmente essas coisas ainda acontecem na nossa política. Não é o caso de Tiago, não. Não estou falando de Tiago, não. É isso mesmo. Concordo com o que você disse. Ô, Fábio, também teve hoje a apresentação do requerimento, foi dado a entrada no requerimento, mas não foi lido no expediente, o que deverá ser feito na próxima terça-feira. Qual é o requerimento? Sobre a Páscoa Iluminada. Sim, a Páscoa Iluminada. Pronto, olha, Fábio, até autoridades da capital estão preocupadas com essa discussão na Câmara de Vereadores de Socorro, viu? Mas olha, Flávio, independente, repito, também não vou entrar em questão política, mas olha, o fato chama a atenção. Foram dois milhões de reais que a Fé Comércio enviou para a Prefeitura para fazer uma festa de 15 dias num pedaço de uma praça ali no João Alves para colocar lâmpada, um palco e algumas atrações musicais de lá do próprio município. Dois milhões de reais, né? É muita coisa. Teve atração musical que recebeu via Pix. É Pix, é? Foi, recebeu via Pix. Eu, quando eu conseguir mais detalhes, o requerimento é o seguinte, olha, da Senhora do Socorro, apresentado aqui é o senhor excelentíssimo Páscoa Iluminada. Item dois, planilha orçamentária de todo o valor gasto no referido evento. Item três, enviar a cópia integral do ou dos procedimentos ou procedimentos licitatórios referentes ao projeto denominado Páscoa Iluminada. Quarto item, enviar a cópia integral do processo administrativo de inegibilidade número vinte e três, contendo o objeto promover o desenvolvimento cultural, turístico e econômico do município de Nossa Senhora do Socorro durante a segunda metade do mês de março por meio do projeto Páscoa Iluminada. Aí seguem as justificativas que é atribuição do vereador, fiscalizar e tudo mais. Mas são quatro itens que o requerimento do vereador Lalo solicita a gestão de Nossa Senhora do Socorro, viu, Fábio? E não foi votado hoje não, né? Vai ser votado... Não, vai ser lido na próxima sessão. Vai ser lido... Foi apresentado hoje... Não foi lido no expediente porque foi da entrada hoje e o vereador Lalo espera que na próxima terça-feira ele seja lido. Não sei se irá a votação na mesma sessão. Perfeito. Ok, Flávio. Atenção, nós já temos imagens. Nós temos mais imagens aqui pesadão da Avenida Lauro Porto. É aquele primeiro vídeo Avenida Lauro Porto à piscina que Flávio Lima se referiu. E nós... Estão lá ainda. Nós precisamos saber produção aí do DR. Quando é que vai de fato resolver o problema da Lauro Porto. Foi uma rodovia construída pelo governo do estado. Cruza o município de Socorro mas... Olha lá. Olha a situação. Tá no ar já, pesadão. Nós vamos colocar a imagem agora imagem de... Logo cedo como é que ficou a Avenida Lauro Porto. Uma avenida nova. Saber o seguinte... O DR vai resolver ou não vai? A situação da Avenida Lauro Porto. Acesse agora ao YouTube da Rio FM. YouTube da Rio FM. você vai ver como está a situação da Lauro Porto. E acabei de receber também, Flávio, uma imagem da Avenida Principal do Santa Cecília na frente da unidade de saúde. Meu amigo, é realmente uma situação deplorável. Olha, problema toda cidade tem. A chuva causa transtornos. Mas, meu amigo... Mas, vamos lá. Primeiro, vamos para a Lauro Porto. Olha aí a situação. Isso é uma avenida inaugurada pelo governo do Estado, salvo engano, em 2016. Uma avenida, portanto, nova. que liga a BR-235 e a BR-101 à zona norte de Aracaju, passando por Nossa Senhora do Socorro. Olha a situação agora na tela do YouTube do Jornal da Rio, a situação da Avenida Lauro Porto. É um rio, amigo. E neste rio agora, Flávio Lima flagrou três crianças tomando banho. Estão lá ainda. As crianças ainda estão tomando banho. Olha a imagem. Estou aqui em frente. É... Rapaz, é muita água. Agora, pesadão, tire aí a imagem da Lauro Porto. Flávio Lima, acesse o YouTube agora que você vai ver a situação do Santa Cecília. Avenida principal do Santa Cecília. Estou recebendo muitas imagens aqui, muitas mensagens. Daqui a pouco nós vamos para o YouTube da Rio FM, a vez e a voz do povo, aliás, o WhatsApp da Rio. Olha a Avenida Principal, meu amigo. Isso é uma avenida, viu? Avenida Saneamento, avenida principal do Santa Cecília. Agora, lá na frente, a unidade de saúde ali, aquele portão amarelo, pesadão, é o posto de saúde. É a avenida principal. Olha a situação da avenida principal do Santa Cecília, meu amigo. Veja. É realmente, e eu faço aqui um apelo. Olha, não sou candidato a nada, não sou candidato a prefeito, não sou candidato a vereador. Eu quero fazer um apelo à Prefeitura de Socorro que faça um paliativo, pelo menos, na avenida principal do Santa Cecília, que você está acompanhando agora na tela do YouTube da Rio FM. É um negócio assustador, viu, Flávio Lima? Pois é, Fábio. E agora, dois caminhões pesados aqui, né, pararam uma caçamba e outro caminhão aqui, que é... Mas o motorista do caminhão desistiu. O trocado aqui estava pensando se ia ou não atravessar a lagoa, mas desistiu. Eu estou passando aqui agora, fazendo meu retorno, e as crianças continuam brincando, se banhando aqui nesta piscina, o lagoa da Lauro Porto, Fábio. Ok, valeu, Flávio Lima, obrigado, pesadão, bote aquele vídeo que eu fiz hoje pela manhã, é do caminhão que passa no meio do Rio, aí da Lauro Porto. São 12 horas e 49 minutos, 12h49, lojão Façolto, baixe agora o aplicativo façolto.com no seu aparelho e compre barato sem sair de casa. As suas compras vão chegar em uma hora, uma hora e meia no máximo. Lojão Façolto, baixe agora o aplicativo façolto.com trabalhando também para a Construtora Celi, é o último, construindo com solidez e qualidade Construtora Celi. Não mandei não para você, pesadão. Então no Zap da Rio não está não, então vou mandar agora, agora para você colocar, já foi, já foi, você baixa aí o aplicativo Lojão Façolto, Construtora Celi, construindo com solidez e qualidade Shopping Premium, olha, nesse tempinho para você pegar um cinema com seu namorado, sua namorada, seu amigo, sua amiga lá no Shopping Premium, lá você não paga estacionamento, praça de alimentação, promoções, loja, âncora, você vai comer uma pipoca, enfim, Shopping Premium, nosso shopping, também do, da Jaluzi, facilita a construir e água mineral indiana em Santa Cecília, já pode chamar o vídeo? O vídeo, esse foi hoje pela manhã também na Lauro Porto, ele vai ver o caminhão baú, doutor, aliás, esse é o do caminhão baú, deixa eu ver se é, não, não é esse não, pesadão, eu mandei o vídeo errar, eita, Fábio Henrique, rapaz, agora, é esse agora, é esse agora, pesadão, acabou de ir pra você o vídeo, já tá carregando, carregou, pimba, já pode colocar, e daqui a pouco nós vamos ouvir a opinião do povo, aqui no WhatsApp da Rio FM, sobre o imposto de renda, o ouvinte tá pedindo aqui pra esclarecer, logo após o comercial, a gente fala sobre essa votação que aconteceu lá no Senado Federal, cadê o vídeo, pesadão? Avenida Lauro Porto, hoje pela manhã, e continua chovendo na Grande Aracaju, daqui, por exemplo, eu vejo Barra dos Coqueiros, daqui a pouco uma alerta da Defesa Civil da Barra, daqui vejo Nossa Senhora do Socorro, o tempo completamente fechado, e aí na sua cidade do interior, como é que tá, tá chovendo? Mande aqui, o WhatsApp para o Jornal da Vida, motorista tentando vencer, a nossa vencer, aprume o vídeo, e você vai ver o caminhão, também ele tá carregado de, de, de material pesado, olha lá, ele não conversa duas vezes, não, mete no caminhão, o caminhão já em estado, é, o caminhão em estado, meia boca, né, mas carregado de concreto, agora, o engenheiro aqui, Oliveira, disse uma coisa certa, uma pista dessa pode ceder a qualquer momento, ninguém sabe o que é que tá, o que é que tá por trás, o que é que tá por trás disso. Vamos pro intervalo, nós vamos pro intervalo rapidinho, atenção, logo após o intervalo, nós temos, é, o doutor Vinícius, diretor de operações do DR, sobre a Avenida Lauro Porto, daqui a pouquinho, depois do intervalo, é bem rapidinho. Rede Rio de Comunicação, o lojão Jaluzi está com grandes promoções, caixa d'água mil litros, forte e leve, 379,90 à vista, piso Ariel retificado, tipo A, 26,99 o metro quadrado à vista, massa corrida, Colortex, 46 reais à vista, porta HDF, 2,10 por 80, uso interno, 171 reais à vista, do chalor em shower, multi-temperaturas, 83,90 à vista, kit de acessórios para banheiro, 5 peças talita, 39,60 à vista, lojão Jaluzi, facilita construir, Avenida José da Silva Ribeiro Filho, 90, Antiga Desembargador Mainardi, Telezap 79, 999-969-1-3184, Restaurante Carne do Sol do Ramiro, o melhor restaurante, com as tradicionais delícias, como carne do sol, picanha na chapa, e a carne do sol no creme de nata, venha para a carne do sol do Ramiro, e prove o sabor, e a qualidade destas delícias, e agora, com sua mais nova filial em Lagarto, vizinho à rodoviária, Carne do Sol do Ramiro, 13 de julho, aberto de segunda a domingo, diz que entrega 3246-107, Carne do Sol do Ramiro, o que era bom, agora, duas vezes melhor, Central Limpa Fossa, plantão 24 horas, telefone 999-39-5226, 999-39-5226, limpeza de fossas, caixas de gorduras, entupimento, é na Central Limpa Fossas, plantão 24 horas, organização Marcos Luruvice, Jesus te ama, quando você paga o seu IPTU em dia, colabora com a Prefeitura de São Cristóvão, para construir uma cidade melhor, e tem novidade na área, pague seu IPTU em cota única, até 30 de abril, e ganhe 10% de desconto, ou pague parcelado, em até 9 vezes, consulte condições em www.saocristovão.se.gov.br, e emita o seu boleto, IPTU 2024, você contribui e São Cristóvão não para, Prefeitura de São Cristóvão, cidade mãe de Sergipe, Lojão Fassolto, faça o seu cadastro de cliente VIP, ganhe até 10% de desconto, comprando a unidade de cada produto, é isso mesmo, você enche o seu carrinho, com a quantidade que você precisa, e ganhe até 10% de desconto, aproveite as ofertas da semana, água mineral, faz bem, sem gás, 500 ml, 69 centavos, detergente invicto, fragâncias, 500 ml, 1,65, massa para macarrão, fino, pilar, 400 gramas, 2,39, cliente VIP, só o lojão Fassolto tem, pensou em água mineral, peça Indiana e Santa Cecília, telefone 3259-2322, Avenida José da Silva Ribeiro Filho, número 90, antiga Desembargador Mainar, água mineral, Indiana e Santa Cecília, ZYB 797, 102.3 MHz, Rádio Rio FM 102, Rio FM, Estamos apresentando, Jornal da Rio, Jornal da Rio, edição do meio dia, com Fábio Henrique, com Fábio Henrique, Agora são 12 horas e 56 minutos, vamos a Alex Azevedo, daqui a pouco eu vou a vez e a voz do povo no ar, e já tenho uma fala do, é diretor de operações do DER, sobre a Avenida Lauro Porto, 12 e 56, gire a Unidade Móvel da Rio. Unidade Móvel do Povo. Vamos lá ao vivo, voltar ao repórter Alex Azevedo, ele está na Câmara Municipal de Aracaju, com aprovados do concurso da Polícia Penal, que vão buscar apoio também na Câmara Municipal, é isso Alex? Nas ruas da cidade, repórter Alex Azevedo. Isso mesmo Fábio, só para completar a informação, porque eu dei na entrada do jornal, o concurso foi para 100 pessoas, 100 policiais penais, foram chamados 300, e aí desses 300, 120 pediram baixa, eu falei 20, mas são 120, a informação correta, que foi me passada aqui, 120 desses 300 convocados, já pediram baixa, estou ao lado do Cleberson, que foi convocado aqui pelos colegas, para falar com a gente, em nome desses que estão aqui. Cleberson, seja bem-vindo, edição do meu dia, vocês já estiveram na Assembleia Legislativa hoje, o que vocês estão buscando, junto aos deputados estaduais, e também aqui apoio na Câmara de Vereadores, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Fábio Henrique, boa tarde a todos os ouvintes da Rede Rio, estamos aqui hoje na Câmara de Vereadores, para poder falar com o presidente da Câmara, uma reunião fora da agenda dele. A nossa pauta aqui maior, nas duas casas, é para poder fazer um apelo ao governador, o Fábio Entedieri, pela convocação dos assedentes, ou seja, nós queremos isso. Nosso concurso foi feito em 2018, porém o Estado necessita dessa convocação, sendo que existe uma terceirizada, a Reviver, que faz serviço de polícia penal, ou seja, fere a Constituição Federal, o artigo 144, e a nossa briga, o nosso supleito maior é esse, pela convocação. Então, esse concurso de 2018, foram convocados 300 aprovados, o concurso dizia de 100 convocados, mas acabaram convocando 300, mas desses 300, você me informava que 120 já pediram baixo? Perfeitamente, concurso para 100, policiais penais, o Estado chamou 300, 120 já pediu baixa, e o efetivo hoje é de 810 policiais penais, um baixo efetivo. Temos uma decisão judicial, por Alexandre de Moraes, o ministro, dizendo que para cada cinco presos, é necessário um policial penal, e o Estado de Sergipe não cumpre isso. Hoje, quem auxilia a polícia penal, é a terceirizada. É uma empresa terceirizada, prestando esse serviço. vocês vão ser atendidos aqui na Câmara de Vereadores, pelo presidente Ricardo Vasconcelos? Isso, perfeitamente. Vamos ser atendidos por ele, vamos levar a nossa pauta, a nossa necessidade, e o real quadro e efetivo, e a necessidade da convocação dos policiais penais. Como é que foi esse atendimento à categoria, lá na Assembleia Legislativa, hoje mais cedo? É, é... Jorge Passos não recebeu, o líder da Brasília recebeu, e fomos muito bem acolhidos, tá? Gostaria de agradecer. Inclusive, o líder do governo, Cristiano Cavalcante, também disse que vai tentar, também junto ao governador, vocês sejam atendidos. Isso, perfeitamente. O Cristiano Cavalcante recebeu, vai pletear, assim, essa reunião com o governador. Lembrando que já foram feitas diversas tentativas de falar com o Cristiano Barreto e com o Viviane Pessoa, a presidente da Sejuque. E até agora não teve uma reunião com nós, com os excedentes da Polícia Penal. E nossa briga é essa, é uma reunião. O que nós queremos é isso, é sentar para conversar com o governador. Para conversar, para tentar chegar a um acordo, um denunciador com ele. Isso, perfeitamente. Ficamos na torcida, disponha sempre da Ria FM. Vamos acompanhar depois dessa reunião que o presidente da casa, aqui da Câmara dos Vereadores, vai passar para a categoria. Muito obrigado a todos da Rede Rio. Um abraço, Fábio Henrique. E até mais. Então é isso, viu, Fábio? Agradecendo aqui aos excedentes deste concurso de policiais penais. Eles pleitam e pleiteando esta convocação desses excedentes, tendo em vista que desses 300 que foram aprovados e convocados, já foram, as 120 já pediram baixo, informação deles mesmo, e seria aí a necessidade de 800 guardas penais, ou melhor, policiais penais, aqui para o Estado. Então, eles estão pleiteando estas vagas, meu caro Fábio Henrique. Essas são as informações. Ok, o senhor pode me chamar a qualquer momento, tá bom, doutor Alex Azevedo? Perfeito, perfeito. Obrigado, doutor Alex. 13 horas e mais um minuto agora. Coloque aí, pesadão, prepare os áudios dos ouvintes. Mas antes, mais um ônibus atolou na manhã de hoje no Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. Nós temos as imagens, já mostramos aqui Lauro Porto e vamos ouvir o DR. Já mostramos também Santa Cecília e agora Guajará, onde mais um ônibus atolou na manhã de hoje. Guajará fica em Nossa Senhora do Socorro. Aliás, eu tenho ouvido e estou muito ansioso para que de fato aconteça que o governo federal, através do PAC, vai liberar recursos para a infraestrutura do Guajará. a informação é que o ministro Márcio Macedo estará aqui este final de semana e poderá fazer o anúncio. Se for ótimo, parabéns ao governo federal. São obras que demoram, mas se for verdade, nós vamos aplaudir o governo federal por liberar os recursos para o Guajará. Olha a situação aí, o ônibus lá, pesadão. O ônibus atolou, ele está perdido. Ele caiu no buraco, naquele trecho ali, que é uma curva que você ou vai direto para descer lá, para onde fica a unidade de saúde. Você pega a direita e tem mais um outro vídeo que mostra mais de pé. Olha esse agora, esse aí, coloque esse aí, que mostra o ônibus da empresa Atalaia, portanto, a empresa é bacana, Atalaia, pelo menos, é a melhorzinha que está rodando e olha lá, olha o pneu do ônibus dentro do buraco. Você está vindo agora, você está acompanhando agora no YouTube da Riba FM o pneu do ônibus dentro do buraco. Você não gosta de arar. Está vendo aí, pesadão? Está vendo? Vamos ouvir o povo agora? Bote o povo no ar aqui na Rio. Três horas e três minutos agora. É o povo no ar. Nove, oito, setenta. Zero, cento e dois, WhatsApp da Rio FM. Boa tarde, deputado Fábio Henrique, boa tarde, Givaldão da Combo, boa tarde, pesadão, saúde para ele, boa tarde, Marco Oleri, boa tarde, Favo Lima, Caximbo, Caximbo, boa tarde, meu amigo Oliveira, Fábio Henrique, mas eu ouvi você falando sobre as empresas. A limpeza Atalaia, graças a Deus, chegou, foi segundo carro novo, cinquenta, botar, tem a vinte rodação passada, botou mais dezinha, tem mais vinte carros na garagem. Bom, acho que foi o prefeito de Aracaju, de Vado Nojeira, tinha uma empresa Progresso, tinha uma empresa Modelo, porque aquela linha meia um do Marco Oleri é uma vergonha. Os carros, o primeiro careca, as portas caindo, tiraram, botaram a Talaia, para tomar uma conta, a linha é o certo, esse 02, vem no colo, o dia, uma vergonha, tiraram aqui, esse carro botaram a Talaia, porque tem condição para o carro, a Talaia tem condição para o carro. O Eduardo Gomes, tiraram aqueles carros do Eduardo Gomes para tomar uma Talaia, é mesmo o Mosqueiro, pegou o povo a risco na sua vida, onde um carro quebrou, ia subir no viaduto, não subiu, porque não tinha força, tinha que ter esses carros velhos para estar para a Talaia, quem tem condição para a empresa é a Talaia, não deu ninguém, está na parada de força tudo em dia, todo motorista alegre, satisfeito de trabalhar com a Talaia, porque trabalha e recebe, até que muito bom já saindo na Progresso para a Talaia, que é uma empresa de respeito, é um grupo de respeito, se peça ao prefeito de Aracaju, e o prefeito de Socorro, e o senhor Gustavo, o senhor Gustavo, porque o da Barra não, o da Barra é tudo carro novo, o da Barra é tudo carro novo, o professor Gustavo, e da Barra, e socorro, e para fazer uma coisa para tirar essa empresa, mas só está lá mesmo, e acabou. Boa tarde, pessoal da Aracaju, pessoal da Rio, boa tarde a todos aí, estamos aqui, pedindo aí, na Prefeitura da Aracaju, junto com os órgãos sopétanos em Mourdes, que venham a fiscalizar aqui, que a avenida aqui, principal, está daquele jeito, cheio de buraco, e vamos pedir aí, ao melhor do estado, a melhor rádio do estado, de Sergipe, que vem aqui, e mostra a realidade do povo. Boa tarde, Fabio Henrique, está um cruzamento danado, aqui de carro, aqui na avenida, Acriso Cruz, próximo ao Coréio Espírito Santo, o sinal, totalmente apagado, está um trânsito enorme, meu amigão, veja aí, as SMTT, para passar por aqui, aqui, quem está falando é Jair, eu sou do bairro de Pistriar, a rua é Acriso Cruz, com Ananias Azevedo. Fabio Henrique, boa tarde, aqui é Carlos Javotiano, você falou aí, que os dez ônibus novos, adquiridos pela, pela, a empresa Atalaia, né, eu pergunto a você, esses ônibus são climatizados, climatizados, é, porque, veja só, todo, a maioria dos estados, é que, é adquirir ônibus novos, os ônibus estão chegando, tudo climatizados, se vai em Salvador, os ônibus são climatizados, São Paulo, nem se fala, né, que mostrou a reportagem, dos ônibus, lá, da, do diretor, que são do PCC, que não sei o que, aí, mostrou os ônibus, você vê que, top de linha, tudo novo, e é um estado onde, a temperatura, é, na maioria do ano, é um pouco baixa, né, e são climatizados, aqui, não se vê nada disso, aí, bota os ônibus, desse, tudo, e isso que é novo, sem climatização, e o conforto da população, fica onde? Tenha uma boa tarde, obrigado, me passem a informação. Fábio Henrique, você pode perguntar, qualquer boleiro aí, que vai lhe responder, o técnico do São Paulo, caiu, ele vai cair, por causa do elenco, certo? Certas canastrões, que estão no elenco, quando, não vai, não aceita a opinião, do treinador novo, quer jogar, quer fazer o que quer, e aí, determina a reunião, o grupo, e faz com que, o treinador, caia, é, onde perguntar, qualquer boleiro é isso, treinador que não se impõe no time, ou é muito autoritário, cai, cai, por que o do Vitória, está resistindo? Porque tem o elenco na mão, todo mundo concorda com ele, no dia que ir para, chega, se ficar nas trocas, que estão chegando no Vitória, começar a discordar, do Léo Condé, vai cair também, e vai, futebol assim, sempre vai ser, quem manda, é o jogador, para derrubar o técnico. Boa tarde, Fábio Henrique, Fábio, quem fala é massa, aqui do Bugio, Boa tarde, Fábio, gostaria de fazer, uma reclamação, sobre essas empresas, de ônibus, principalmente a Progresso, e a aviação, e a aviação modelo, carreira, carro super sucateado, pagou passagem cara, a aviação está lá, entregou dez novos ontem, não saiu nenhum, para a linha 001, Augusto Franco Bungio, rapaz, tenha consciência, prefeito, a licitação, essa abençoada, a licitação, eu sei que não vai sair, que não é de agora não, que o prefeito promete não, dessa licitação não, não é de agora mesmo, agora vem a campanha, ele fala em licitação, essa licitação não vai sair não, vai ficar essas mesmas empresas, entendeu, tenha uma boa tarde, meu amigo, veja aí, porque nós pagamos passagem cara, essa semana mesmo, peguei o carro da aviação, é, da, da Progresso não, foi da Capital Transporte, que faz parte da aviação modelo, rapaz, no banco estava pingando, e agora estamos chegando no inverno, nós vamos sofrer sempre com esses carros, cateados, né, aviação Progresso, aviação modelo, tudo está sofrendo, vamos fazer a licitação, prefeito, cada licitação que você sempre fala, que não faz nada, porque nós pagamos passagem, nós não andamos de graça não, queria que você andasse, pegasse esse ônibus também, da aviação Progresso, você pegasse a aviação modelo, para você ver a condição desses ônibus, tenha uma boa tarde. Boa tarde, Flávio Henrique, Pesadão, Flávio Lima, Boa tarde, meu irmão, Cleiton, motorista da PP, Boa tarde, Flávio, se puder abordar aí, ou Flávio abordar alguém, sobre a iluminação da ponte do Marcos Freire, aquela do Porto Dantas, que dá acesso ao Marcos Freire, sobre a iluminação, né, que antigamente se falava sobre a fiação que foi roubada, e agora não é, a fiação está suspensa, e o problema são as lâmpadas mesmo, e ontem teve um engavetamento em cima da ponta, que ficou terrível, ninguém passava, né, ou seja, vê quem é cabível aí, essa iluminação, para trocar essas lâmpadas, porque está complicado, viu, e ainda mais com o pessoal que invadiu ali o terreno, tem criança, tem animal ali na rua, tudo ali, fica mais complicado ainda, viu, aquilo abraço. Boa tarde, Fábio Henrique, aqui é Shirley, meu nome está aí, meu endereço está aí, eu preciso da ajuda de vocês, daí da rádio, eu tenho uma casa para vender, ou trocar por outra, por favor, me indique, dê endereço a algum corretor, obrigado, Fábio Henrique, Deus abençoe, viu, boa tarde. Boa tarde, turma da Rio, boa tarde, Fábio Henrique, boa tarde aos que estão no estúdio, meu nome é Fábio, barro José Conrado de Araújo, referente ao curso aí, de polícia penal, foi realizado, em 2018. houve a convocação aí, que o Estado fez a obrigação de até chamar mais, uma sugestão aí para o governo, tem muitos aí que querem, né, que não fizeram parte do primeiro concurso aí, 2018, que ele reabrisse um novo concurso, né, para que aqueles que não fizeram o primeiro, venham fazer, esse novo concurso aí, que ele reabrisse aí, um novo concurso, porque até então, muitas pessoas entram, não se adaptam ao serviço carcerário, ao serviço do sistema prisional, e acabam saindo, e que o governador pensasse aí, em reabrir aí, um novo concurso, a princípio, tem uma perspectiva para ser nível superior, mas que ele abrisse aí, para o ensino médio, agora em 2000, e em 2024, fica a sugestão aí, para o governo, que não está ruim, não, a administração do governo, o Fabio Mietti Dieri, o que é obrigado. Boa tarde, boa tarde, toda a galera da Rádio Rio, do aplicativo, que a R$ 06, sempre ligadinho, que é o Matos, novamente bem-vindo, graças a Deus, e com relação aí, ao aeroporto, a galera das mais antigas aí, conheci essa pista aí antes, duas falas, a galera dava aquela velha, vamos dizer, cortada de caminho, aqueles que tinham algum problema aí, que não puderam passar pela Federal, e nessa mesma região aí, quando chovia, a galera já sabia, que não dava para passar, porque tinha tipo, uma lagoa, um riacho, ou algo do tipo, agora, na construção, eu acho que esqueceram, de fazer um estudo, né, e, não viram que isso já existia, né, porque isso não existia, depois que fez o asfalto, que botou o asfalto, não, e aí existia antes, antes do asfalto, a galera dava aquela entrada ali, pelo loteamento, para sair lá, no Boa Viagem, a turma que precisava, não poderia se arriscar, passar ali na Federal, cortava o caminho por ali por dentro, na lama mesmo, e não na pissarra, e sabia que em tempo de chuva, aquela região ali já alagava, e quando faz o asfalto, quando coloca, não faz nada para evitar, aí complica tudo. Valeu, meu irmão, obrigado, viu, Diego, daqui a pouco, eu vou colocar mais uma rodada de ouvintes, porque o ouvinte aqui é importante, a opinião do povo é fundamental, então deixa eu começar, de baixo para cima, Diego, motorista de aplicativo, sobre a Lauro Porto, nós já temos aqui, inclusive o vídeo, de doutor Vinícius Andrade, que é o diretor de operações do DR, daqui a pouco, nós vamos colocar aqui no ar, em áudio e vídeo, para você acompanhar, as explicações do DR, sobre a Lauro Porto, depois tem o Fábio, do José Conrado de Araújo, ele comenta, a questão dos policiais penais, aprovados em concurso público, agradeço a ele pela opinião, dona Shirley, ela quer vender a casa, ela diz que vende ou troca, pede um corretor, dona Shirley, eu preciso que a senhora diga, onde é a casa, enfim, e nós vamos passar aqui, para alguém que, é corretor credenciado, no Cresce, para poder ajudar a senhora, mas este programa tem tudo, inclusive utilidade pública, venda, não tem problema, o espaço aqui é do povo, nós temos também aqui, o Cleiton, Cleiton fala sobre a iluminação, da ponte do Marcos Freire, é outra vergonha, perdão, não é responsabilidade, responsabilidade do DR, responsabilidade de iluminação, é sempre responsabilidade das prefeituras, portanto ali é prefeitura de Aracaju, e prefeitura de socorro, os prefeitos são amigos, são aliados políticos, mas nesta hora eles não se entendem, estiveram juntos ontem, na entrega de 10 ônibus, da empresa Atalé, porque muitas vezes os prefeitos vão, e aí a população acha que é a prefeitura que está entregando, não tem nada de prefeitura, os ônibus foram comprados pela empresa Atalé, com recursos que a empresa deixou de pagar ICMS, ela comprou então os 10 ônibus, eu sugiro aqui ao prefeito de socorro, e ao prefeito de Aracaju, que se entendam e coloquem a iluminação da ponte, que liga Porto Dantas ao Marcos Freire, ontem eu vi aqui o programa de Jailton, engavetamento, como disse também o Cleiton, é o local de um trânsito muito grande, infelizmente a ponte está lá, completamente às escuras, aí tem aquela ocupação, logo no lado de socorro, em frente ao fórum, tudo escuro, é, e ninguém faz absolutamente nada, o amigo Márcio, ele fala aqui também, do sistema de transporte coletivo, dos ônibus da aviação modelo, é, Márcio, uma notícia boa é o seguinte, o prefeito já disse ontem, que a partir de janeiro, ele não será mais prefeito em janeiro, o mandato dele termina em dezembro, e ele não pode ser reeleito, portanto, uma certeza você pode ter, a Divaldo não será prefeito em janeiro, mas ele já disse, que o consórcio já designou, que a passagem a partir de janeiro, ele é cinco pau, cinco reais, né, então a passagem cinco reais, é, o Carlos Batista, pergunta se tem ônibus climatizado, Carlos, só se for abrir a janela, e deixar o vento entrar, é, como o tempo agora está bacana, é a única climatização zero, nós somos talvez, a única capital do Brasil, que tem ônibus zero, climatizado, e essa história de licitação, desde que o tempo era tempo, que eu comecei no rádio, com uma época de magá, que eu escutava falar, essa história de licitação, e ele fala também, sobre o técnico do São Paulo, ele usa o linguajar boleiro, sabe o que é boleiro, pesadão? Boleiro, jogador de futebol, é uma, uma linguagem que os jogadores utilizam, né, Márcio, Márcio, já comentei, falando sobre, a passagem sobre a empresa modelo, o amigo Jailson, fala sobre o trânsito, na Crisio Cruz, com Ananias Azevedo, Michel, fala sobre os buracos, na Avenida Euclides Figueiredo, já, ué, tão nova, recapeamento novo, já tem buraco, eu, hein, Euclides Figueiredo, José Rivaldo Gaguinho, fala sobre, os ônibus da Atalaia, e comenta, que lamentavelmente, a 02, Fernando Collor, dia, e nem a linha do Eduardo Gomes, essas linhas não são servidas pela, pela empresa, pela empresa Atalaia, são servidas pela modelo e pela, e pela progresso, eu, eu confesso a você, viu, pesadão, eu não, eu não torço pra, eu não sou contra empresário, porque empresário é quem gera emprego, o empresário, ele investe, ele abre o seu empreendimento, e gera emprego pra população, e com isso, a economia roda, conheço o empresário, Adesso Monteiro, já esteve aqui, neste programa, conheço a Adesso, há muito tempo, e fico triste, em ver, a empresa Progresso, na situação, em que a empresa Progresso está, espero, que no mais, rápido espaço, de tempo possível, a empresa Progresso, possa recuperar, a sua saúde financeira, e colocar ônibus, de qualidade, para atender a população, são 13 horas, e 19 minutos, em se falando, bem, empresa Progresso, coloque o vídeo, aí, da enviação, paraíso, viação, paraíso, é da Progresso, né, pesadão, viação, paraíso, ônibus de ontem à noite, no terminal, não, no viaduto do dia, eu lembro, a minha publicação, feita pelo, jornalista, Narciso Machado, delegado, o André Davi, abre aspas, eu acredito, que ela vai fazer, uma gestão moderna, afirma, André Davi, sobre a pré-candidatura, da deputada federal, Iandra Moura, na cidade, de Aracaju, já temos, estou vendo aqui, também, no Instagram, do Simpol, o Momento Simpol, que é um quadro, que é apresentado, todas, as terças-feiras, no Balanço Geral, lá na TV Atalaia, com eu mesmo, o Jean, está falando aqui, bem interessante, quem não assistiu, vá no Instagram, Simpol Sergipe, é o Momento Simpol, ele explicando, o funcionamento, a importância, da polícia civil, olá pesadão, olá, olá o vídeo agora, olá, bote o áudio, tem áudio, coloque o áudio aí, pesadão, vai, que tem uma senhora que narra, ela narra, olá, 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 voltando para o ônibus, ó, ônibus da Paraíso, linha 401, Santa Lúcia, ó, a gente teve que descer, porque o ônibus, não tem força, para subir aqui, o viaduto, você pensou que era brincadeira, acesse agora, o YouTube da Rio FM, todo dia, cheiro de borracha, queimada, parece brincadeira, teve que descer, uma parte dos passageiros, porque o ônibus, não tem força, para subir, a rua, tentando subir, a lei de Jesus Cristo, e o povo, ainda paga, 4,50, para andar nisso, e é uma história, de licitação, que tem 10, 15 anos, que é a mesma história, toda a campanha eleitoral, se eu for eleito, farei a licitação, do transporte público, olha lá, onde saiu, pesadão, tá vendo aí, bota o áudio, esse é o primeiro viaduto, né, vamos ver lá no próximo, olha lá, aí o ônibus vai parar, e o povo volta, tá vendo, agora bora narrar, bota o vídeo do começo, agora, bota lá, o vídeo do começo, ônibus da aviação, paraíso, vai subindo ali, o viaduto do distrito industrial, do Aracaju, próximo a sair, que a igreja universal, fica aqui do lado, não é isso, e aí o motorista, o ônibus para, e o motorista disse, gente, só tem um jeito, desce todo mundo, isso na chuva, viu, isso na chuva, e desce todo mundo, para poder o ônibus subir a ladeira, porque o ônibus parado, e o povo desceu, tá vendo, olha lá, o povo vai encostar aqui, arriscado, tá vendo o viaduto lá embaixo, os carros, na balaustrada ali do viaduto, o povo fica encostado, movimento intenso, olha lá o açaí, tá vendo, olha lá, olha lá o supermercado açaí, é apenas para localizar, a igreja universal fica aqui, essa outra jovem está filmando, e aí o ônibus, depois de muito esforço, já está vazio, já está vazio, e aí ele vai subir, ele vai subir agora, olha lá, olha lá, olha ele subindo, subindo, olha lá, subiu, tá vendo, vazio, aí ele vai parar, ele vai parar, é viação, paraíso, é novo, é novo, vai andar, olha lá, e agora o povo, o povo voltando para o ônibus, olha, isso é uma vergonha, isso é uma falta de respeito, não há, não tem palavra, isso tem que ir para a imprensa nacional, isso não tem palavra, e eu vejo tanta lorota, tanta, tanta lebreia, tanta gente falando besteira, tanta autoridade falando de consórcio, não sei o que lá, rapaz, isso é uma vergonha, devia botar aí prefeito, deputado, governador, devia botar todo mundo nesse ônibus aí, rapaz, rapaz, você imagine o cidadão, é novo, é, é você, você parece que é da empresa paraíso, é novo, é, você imagine, meu irmão, o cara trabalha o dia inteiro, o cara trabalha o dia inteiro, aí pega o ônibus para ir para casa, cansado, chovendo, à noite, trânsito, engarrafamento, aí o cara tem que passar por isso, para descer do ônibus, para poder o ônibus subir o viaduto do dia, rapaz, olha, meu irmão, vou dizer um negócio, viu, a gente passa aqui um programa inteiro, só falando de transporte coletivo, e o povo comentando, e a licitação diz que vai sair agora em abril, que dia é hoje de abril, 18, né, vamos ver se até o final de abril sai, pesadão, daqui a pouco eu quero ouvir você falar sobre o trânsito, aproveitar que está chovendo aí, para a gente saber como é que está o trânsito, se tem trechos de engarrafamento, o Bordeirão não é culpa de pesadão, você quer culpar pesadão por causa do Bordeirão do jogo, vai sair, o presidente disse que vai sair, vai sair, você também fica pegando no pé. Ô, Fábio, inclusive eu falei com um dos setoristas, dou confiança, é Antônio Costa não, 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 Antônio Costa não diz não, porque Antônio Costa é. É de uma co-irmã, e ele diz, ó, confiança em grandes jogos, dificilmente libera o Bordeirão, Ô, Miltinho, ele não diz que é a federação, mas você viu que o presidente do confiança quer da federação, você viu? Isso. É. Enfim. A informação que chegou aqui, na hora que a gente, que você e o, e o companheiro Alex estavam falando sobre o assunto, eu questionei o colega aqui, o colega disse, olha, em grandes jogos, é difícil confiança liberar o, o Bordeirão, com a resposta confiança, né? Perfeitamente, 13 horas e 25 minutos, vamos para o intervalo, na volta nós vamos falar sobre trânsito, na volta eu tenho o diretor de operações do DER, falando sobre a situação da avenida Lauro Porto, que bugou hoje de novo, choveu, ela bugou, e hoje ela bugou novamente, 13 horas e 26 minutos, e a voz do povo no ar aqui na Rio. Rede Rio de Comunicação. O lojão Jaluzi está com grandes promoções. Caixa d'água mil litros, forte e leve, 379,90 à vista. Piso Ariel retificado, tipo A, 26,99 ao metro quadrado à vista. Massa Corrida Colortex, 46 reais à vista. Porta HDF, 2,10 por 80, uso interno, 171 reais à vista. Do Chalor em Chalor, multi-temperaturas, 83,90 à vista. Kit de acessórios para banheiro, 5 peças Talita, 39,60 à vista. Lojão Jaluzi, facilita construir. Avenida José da Silva Ribeiro Filho, 90, Antiga Desembargador Mainardi. Telesap, 79,996-913184. Restaurante Carne do Sol do Ramiro, o melhor restaurante, com as tradicionais delícias, como carne do sol, picanha na chapa, e a carne do sol no creme de nata. Venha para a Carne do Sol do Ramiro, e prove o sabor, e a qualidade destas delícias. E agora, com sua mais nova filial em Lagarto, vizinho à rodoviária. Carne do Sol do Ramiro, 13 de julho, aberto de segunda a domingo. Diz que entrega 3, 2, 4, 6, 10, 07. Carne do Sol do Ramiro, o que era bom, agora, duas vezes melhor. Pode entrar. A casa é sua. A casa decorada do Barra Garden está pronta para você. São dois ou três quartos em um condomínio fechado, com 20 itens de área de lazer, em mais de 10 mil metros quadrados, na área mais valorizada da Barra dos Coqueiros. Fale com os nossos corretores através do WhatsApp 98891-9693 e agende sua visita. Barra Garden. Série. Quando você paga o seu IPTU em dia, colabora com a Prefeitura de São Cristóvão para construir uma cidade melhor. E tem novidade na área. Pague seu IPTU em cota única até 30 de abril e ganhe 10% de desconto. Ou pague parcelado em até nove vezes. Consulte condições em www.saocristovão.se.gov.br e emita o seu boleto. IPTU 2024. Você contribui e São Cristóvão não para. Prefeitura de São Cristóvão. Cidade Mãe de Sergipe. Aparecimento Central de Limpa Fossa Povão Expresso Plantão 24 horas Telefone 99939 52 26 99939 52 26 Organização Marcos Ludo Vice Lojão Façouto Faça o seu cadastro de cliente VIP e ganhe até 10% de desconto comprando a unidade de cada produto. É isso mesmo. Você enche o seu carrinho com a quantidade que você precisa e ganhe até 10% de desconto. Aproveite as ofertas da semana. Água mineral faz bem sem gás 500 ml 69 centavos. Detergente invicto pra gâncias 500 ml 1,65 Massa para macarrão fino pilar 400 gramas 2,39 Cliente VIP Só o lojão Façouto tem. Pensou em água mineral? Peça Indiana e Santa Cecília. Telefone 3259 2322 Avenida José da Silva Ribeiro Filho número 90 Antiga Desembargador Mainá Água mineral Indiana e Santa Cecília CYB 797 102.3 MHz Rádio Rio FM 102 Rio FM Estamos apresentando Jornal da Rio Jornal da Rio Edição do Meio Dia Com Fábio Henrique com Fábio Henrique Fábio Henrique Fábio Henrique Fábio Henrique Fábio Henrique A questão da Rodovia Inácio Inácio Barbosa Antiga Sarney Principalmente do trecho compreendido entre o condomínio Morada da Praia e o Bar Hibisco Sem contar os animais soltos na rodovia Um abraço do amigo Paulo Primo Paulo um abraço querido obrigado aí o problema é com o DER né a questão dos animais polícia rodoviária estado mal e iluminação é prefeitura de Aracaju tudo aliado todo mundo do mesmo bar então bora resolver os problemas do povo bora resolver os problemas do povo olha e o Carlos Batista diz assim o ônibus pintado pra dizer que é novo é porque o Oliveira viu o ônibus arrumadinho e disse é novo não é não meu filho é pintado é pintado rapaz o ônibus é pintadinho você pensando que é novo Wellington do aplicativo técnico do São Paulo Tiago Carpini foi demitido já falamos aqui Wellington é verdade eles esse já era não é mais o técnico do São Paulo Futebol Clube Paloma Landim tá reclamando aqui viu pesadona diz que pela Alexia não tá conseguindo sintonizar a rádio você resolve esse problema você resolve o problema né vamos ouvir a voz do povo no ar aqui na Rio são 13 horas e 32 minutos aqui a cortada é até na rádio viu meu irmão bota o povo no ar aí vai eu tô aqui curtindo esse grande programa de grande sucesso meu amigo Fábio meu amigo Fábio eu não sei qual o motivo dessa empresa Progresso está ainda rodando você vê os ônibus na situação que está hoje hoje na última noite o ônibus quebra ali no viaduto do dia o ônibus sem força da Progresso sem força precisou os passageiros descer para empurrar o ônibus senão eles não saiam do lugar e o pior não é nada sem pagar funcionário e ainda que mistério que essa empresa tem no estado ou na prefeitura daqui porque eu nunca vi não desse jeito todo dia tem problema da Progresso todo dia todo dia todo dia beleza meu amigo Fábio estou aqui curtindo esse grande programa seu um abraço uma boa tarde boa tarde boa tarde Fábio Henrique boa tarde a todos do Jornal da Rio boa tarde amigo é a situação da Capadócia eu venho aqui no Ague das Fontes né nas proximidades do Conjunto de Jardim a situação não está boa não viu Fábio Padre Hinaldo ô prefeito por que o senhor detesta Capadócia a situação da população está um caos está um caos não só por conta da chuva viu já se encontra assim há muito tempo forte abraço Fábio Henrique Marquinhos Santa Rosa ligadinho na Rio FM a Atalari ela pode comprar mil ônibus novos mas ela só vai botar os outros para rodar nas linhas que ela tem concessão que ela tem autorização para rodar então não adianta o pessoal cobrar por ônibus novo tem que cobrar das outras empresas para colocar ônibus tipo Progresso e a a Atalari só vai colocar ônibus novo nas linhas que pertence a ela verdade 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 vamos colocar quem agora vamos lá bota o povo vamos colocar Ayrton Taxista Ayrton é de vídeo também você vai acompanhar Ayrton Taxista agora também de vídeo põe no ar aí Amigo Taxista de todo o estado de Sergipe olha no dia 24 nós estaremos todos nós com frente ao palácio do governador do estado para fazer aquelas reivindicações nós protocolamos ofício em fevereiro e em dezembro solicitando uma audiência ao governador do estado Fabio Tidieri para solicitar isenção das taxas que são cobradas na Secretaria da Fazenda para os taxistas a burocracia que está acontecendo para você licenciar o seu veículo nós temos outras demandas em relação ao termo de subicato para cobrar do governador do estado não é nada difícil para o governador mas para nós é importante e você taxista do estado de Sergipe é de todo estado o problema é seu porque você está pagando e está com as consequências mas a luta é nossa vamos lotar a frente do Palácio dos Espachos dia 24 a partir das 7 e meia da manhã o café da manhã contribua é o PIX é o CNPJ do sindicato e você estará contribuindo com você mesmo vamos juntos dia 24 todos os taxistas do estado de Sergipe com frente ao Palácio dos Espachos na Avenida Adélia Franca solicitando do nosso governador que nos atenda sim taxis a voz do taxista não fique só fique só isso aqui seu Ayrton vice-presidente Fábio Fábio não estranho não daqui a um dia o motorista vai dizer desce para empurrar que o ônibus não tenta subir depois o motorista vai dizer desce para segurar que o ônibus não tem freio vai ser assim você vai ver daqui a um dia muito boa tarde Fábio Henrique boa tarde toda a produção aí do programa Mano Oliveira Jornal da Rio Edição do Meio Dia Fábio eu quero daqui fazer uma crítica ao governo do estado aos deputados que no ano passado em junho aprovaram a lei um avô não pode deixar um filho como dependente do Ips como dependente do Ips nem deixar um bisneto isso é alarmante com a palavra a justiça do nosso estado um abraço Robson de Boa Boa tarde boa tarde Fábio aqui é Antônio motorista do aplicativo Oi Antônio boa tarde amigo Fábio peça para alguém da prefeitura de socorro ir na rua 36 entre a rua 30 e a rua 40 rapaz durante oito anos vocês mandaram limpar essa rua duas vezes foi muito o mato está tomando conta tomando conta chega com o carro nessa chuva agora cria uma lama e você não vê ninguém ninguém da torre da prefeitura limpando as ruas na rua 36 entre a rua 30 e a rua 40 está um caos está um caos aí peça para alguém aí da prefeitura socorro o diretor de obras o secretário de obras peça para mandar alguém lá eu lhe agradeço Fábio que essa rua foi a que você calçou na época que você foi prefeito só você mesmo fez alguma coisa para a sua obra meu amigo Deus abençoe aí tenha uma boa tarde Olá Fábio Henrique boa tarde para você para os seus ouvintes a todos aí na Rio FM aqui é o Altair o ônibus em questão aí não é um ônibus novo pertence realmente a essa aviação paraíso que junto com a Tropical também pertence a Progresso uma empresa que eu acho que não era nem nascido ainda e já operava os serviços aqui em Aracaju por isso que é muito difícil a gente entender que uma empresa dessa está em situação difícil uma empresa que opera a cidade de Aracaju há muitos e muitos anos muitos aí que mandaram mensagem para você falando sobre transporte muitas dessas pessoas não eram nem nascidas ainda essa empresa já operava aqui e a gente fica sem entender aí o diálogo é que população deixa de operar os ônibus de utilizar o serviço dos ônibus mas o sistema continua sendo cobrado e é só em Aracaju que o sistema de transporte passou dificuldade sim porque Salvador já vai em quase 80% se eu não me engano de frota renovada Maceió já vai em praticamente 100% de frota renovada todos eles com dificuldades Recife Fortaleza a mesma coisa só Aracaju que não desenvolve pelo amor de Deus você falou tudo é vergonhoso o que vem acontecendo aqui ônibus que circulam há mais de 20 anos isso aí que aconteceu ontem se esse carro descesse que é o que eu sempre falo eles esperam que aconteça uma tragédia que o Brasil todo fique sabendo para tomar providências pelo amor de Deus sobre licitação cara o prefeito é líder ele manda era a hora que ele quisesse fazer isso não só para transporte para qualquer área governo municipal estadual quer fazer uma licitação ele vai e faz se não fez em Andacaju é simplesmente porque não quis aqui é o Altair do Bugio é desabafo Altair eu quero concordar em gênero número e grau com você a licitação não foi feita até hoje porque não quiseram fazer só o prefeito Adivaldo Nogueira vai completar dezesseis anos à frente do Executivo então não foi feita a licitação porque não quiseram fazer no último ano bora fazer é ano eleitoral é o último ano mas não foi feita porque não quis fazer o Reginaldo ele fala aí sobre a questão dos ônibus da empresa Progresso Marquinhos fala sobre a Capadócia que é aquele conjunto ali em frente ao Boa Viagem em Nossa Senhora do Socorro o amigo Ayrton taxista faz uma convocação dia vinte e quatro sete horas da manhã em frente ao Palácio taxistas devem estar presentes vão fazer um ato pacífico para tentar uma audiência com o governador para discutir temas de interesse da categoria aliás quero agradecer aqui aos amigos do táxi que ficam ali no Hospital Primavera obrigado pelo carinho da audiência o amigo me cumprimentou lá hoje mas muito obrigado a todos os taxistas que ficam acompanhando que acompanham diariamente as informações aqui através do Jornal da Riva edição do meio dia o amigo Robson Lisboa faz uma crítica aí as mudanças do IPES tem também o Alex ele o Alex ele fala e com muita propriedade a empresa Atalaia só vai colocar ônibus novo nas linhas onde ela opera as linhas que quem opera é a Progresso a Modelo a Aviação Paraíso infelizmente vão continuar com esses ônibus esbagaçados o Antônio motorista de aplicativo lá do Parque dos Faróis pede limpeza na rua 36 entre as ruas 30 e 40 no meu querido Parque dos Faróis atenção Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro e o Carlos Batista que disse que daqui um dia o motorista vai pedir para o povo descer como fez dessa vez o motorista não tem culpa absolutamente nenhuma porque o ônibus não circulava 13h43 eu tenho mais um ônibus quebrado acabei de receber hoje pela manhã mais um vídeo de um ônibus quebrado aqui na Grande Aracaju e tenho também a fala do diretor de operações do DER sobre a Lauro Porto que bugou novamente é o Alex que está na linha para conversar comigo Alex que é samuzeiro trabalha no SAMU e que ontem inclusive nós comentamos aqui Alex foi agredido de forma covarde por um cidadão que estava sendo atendido na UPA lá Fernando Franco do Augusto Franco Alex é Fábio Henrique prazer em cumprimentá-lo boa tarde boa tarde Fábio Henrique boa tarde aos ouvintes da RFM estou à disposição para ter esclarecimento sobre o fato isso Alex como é que aconteceu você trabalha como condutor do SAMU aquele elemento ele foi conduzido por vocês ele já estava lá conta aí pra nós o que é que aconteceu sim nós por volta das 6h30 da noite às 18h30 recebemos essa ocorrência como se chamava estávamos ali pela Avenida Maranhão mais ou menos e aí essa ocorrência foi no conjunto Augusto Franco nos deslocamos para o local a motolança já estava na cena foi no primeiro atendimento ele a priori ele não queria atendimento mas a gente tentou convencer ele de ir para o hospital poder se tratar a priori a ocorrência tinha como natureza agressão física provavelmente ele deve ter brigado com alguém estava com um pequeno ferimento no nariz muito pequeno mas tinha então ele convenceu de ir para o hospital ao adentro na viatura o colega resolveu conter ele sobre a atadura com a massa e aí tudo bem contemos ele e levamos para o hospital só que ele estava tranquilo chegou no hospital a colega foi a minha colega foi falar com o médico do hospital para saber se ele podia atender esse paciente ele então esse paciente começou a se queixar de que as ataduras estavam apertadas estavam descomodando eu conversei com ele você fica calmo tranquilo eu solto você fica não fico me prometeu que ficava quente eu então cortei as ataduras dele para deixar ele mais confortável ele ficou quieto realmente não esboçou reação nenhuma como mais ou menos cinco minutos depois ele resolveu fugir da viatura abriu a porta do fundo e fugiu por trás eu entrei lá e entrei no hospital fui chamar a minha colega que estava lá dentro para entrar embora porque o cara tinha fugido quando estou no corredor do hospital ele entrou não sei por onde ele vinha em uma direção já como outra pessoa já veio agressivo me ofendendo me xingando ele me chamou de três ladrão ladrão pilantra e no outro eu não lembro qual foi o outro não sei se foi vagabundo alguma coisa assim não lembro aí eu disse rapaz calma vamos tomar sua medicação para você ficar bom não você quer me matar você quer me matar seu ladrão seu pilantra rapaz tem a calma aí chegou o vingente e tentou apaziguar a situação ele aí então foi em direção à estabilização do hospital só que o hospital estava cheio estava muito lotado na segunda-feira isso a gente foi atrás dele para poder conter e apaziguar a situação e ele muito muito agressivo muito agitado então juntou mais dois seguranças mais um acompanhante de um familiar que estava no local e a gente tentou cercar ele para poder apaziguar a situação e tentar acalmar ele foi quando eu comecei com o rapaz no lado esquerdo de repente eu senti a pancada no rosto no rosto pegou até na boca por sinal o soco dele foi assim e aí infelizmente eu não o que eu ia fazer ele no momento se eu fosse pois não pois não Alex pode falar discute quer dizer o que eu ia fazer se eu for em cima dele eu ia machucar se eu não revido eu ia sair por errado porque eu estou de serviço estou fardado estou a serviço e meu papel não é esse meu papel não é agredir meu papel é salvar e trazer um conforto a pessoas que estão necessitando do meu serviço então eu fiquei sem saber o que fazer apenas olhei para ele e falei rapaz precisa disso saiu correndo pelo corredor e foi embora ou seja ele não foi os seguranças nós estamos vendo as imagens agora no youtube da rio os seguranças contiveram ele e após esse momento ele saiu correndo e foi embora saiu correndo e foi embora pegou o destino ignorado você disse no início vocês ele encontraram com ele aonde? nós pegamos ele ali na pracinha dos correios do Augusto Franco especificamente no bar da Galega ele estava sentado numa cadeira de um bar chamado bar da Galega estava sentado lá acho que foi por ali que ele foi agredido e alguém deu a cadeira para ele sentar não sei mas foi nesse local que a gente pegou ele certo e você tem alguma informação já conhecia ele alguém conhece é uma pessoa que tem problemas psicológicos alguém lhe passou sobre ele alguma informação Alex? não não ele estava sozinho estava só estava sozinho quando chamaram quando a gente foi atender a ele não tinha nem acompanhante nenhuma acompanhante e a gente não tem não tem não sabe nada sobre ele não sei nada a única coisa que eu sei né é quando eu cheguei na delegacia no outro dia para fazer o boletim de ocorrência é que ele já tinha algumas queixas contra ele por agressão você o nome dele você sabe foi ele passado não não Gênison Gênison é o nome dele e quando vocês encontraram com ele ele aparentemente estava tranquilo ele estava bebendo num bar é isso? então no momento que a gente chegou na cena ele estava sentado na cadeira neste bar não tinha mesa não tinha nada só estava só na cadeira se ele bebeu neste bar a gente não tem conhecimento mas ele estava visivelmente alcoolizado sim e depois ele depois que ele lhe agrediu ele saiu correndo e foi embora é depois que ele me agrediu ele saiu correndo pela corrida do hospital e foi embora então o destino ignorado rapaz agora assim chegou a machucar o seu rosto você chegou a ser atendido lá mesmo na UPA sim não lá mesmo não foi atendido não né eu informei a central de regulação pelo rádio o fato desloquei para a base continuei trabalhando normalmente minha chefe imediata ligou pra mim mandou que eu fosse fazer um boleto de ocorrência na noite mesmo como a gente tem uma deficiência de viatura já infelizmente se eu for baixar uma viatura vai ficar uma viatura menos pra população eu vou continuar trabalhando eu estou tranquilo no outro dia foi que eu fiz o boletim de ocorrência fiz o exame do corpo de deleito no ML fiz todo o procedimento legal que a lei me permite se machucou 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 no meu lábio ou a parte inferior pro lado de dentro né ficou bem bem machucado perfeito Alex meu irmão receba nosso abraço a solidariedade você fez a sua parte se manteve bastante equilibrado buscou a polícia fez o seu boletim de ocorrência agora cabe a polícia então fazer a apuração obrigado meu irmão obrigado a você e eu com um bom serviço obrigado 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 ao Alex que é do SAMU que foi vítima dessa agressão que você está acompanhando as imagens aí no YouTube da Rio o André Fonseca tem um áudio aí que o amigo William Farias lá de socorro mandou pra mim coloque aí pesadão mas dentro desse assunto que o André Fonseca comenta ele diz boa tarde Fábio está impossível tirar um RG em Sergipe depois que o diretor entrou não se consegue senha precisamos de sua ajuda Oliveira agende aí para o programa de amanhã não sei se vai dar tempo hoje ainda eu gostaria de falar com o diretor com o diretor do Instituto de Identificação pra saber porque é que ninguém consegue tirar uma carteira de identidade coloque o áudio aí que o amigo William Farias lá de Nossa Senhora do Socorro encaminhou para o Jornal da Rio boa tarde Fábio Henrique aqui quem está falando é o André Fonseca Fábio meu irmão está precisando de uma ajuda sua não aí é o de um André Fonseca foi o do André foi esse que eu mandei pra você então é isso mesmo o William Farias mandou pra mim o áudio do André Fonseca pois não pode colocar no aí o André Fonseca boa tarde Fábio Henrique aqui quem está falando é o André Fonseca Fábio meu irmão está precisando de uma ajuda sua porque o que está acontecendo o Instituto de Identificação há muito tempo que o novo diretor desde a gestão do governador Belivaldo que ele disse que estava arrumando o Instituto e começou a demorar a retirada de identidade você tem ideia tem centenas de jovens ou milhares de jovens dentro do Estado jovens e adultos que precisam retirar o tipo de eleitor que só é até o dia 8 mas que o sistema já abre sem vaga no Estado todo na segunda-feira várias pessoas tentaram abrir e já abriu sem vaga hoje que abre ao meio-dia também já abriu o Estado todo sem vaga a gente quer saber o que está acontecendo na justificação é o Instituto que mais demora para retirar uma identidade e nunca foi assim Fábio então estamos precisando da sua ajuda espero que o senhor converse aí com o governador o seu programa de grande audiência e eu queria se possível Fábio debater com o diretor da justificação a gente quer saber o que está acontecendo porque quando leva aquele serviço do Sergipe aqui ele leva esse serviço de identidade e é retirado no mesmo dia por que agora esse agendamento por que essa burocracia tem muita gente perdendo emprego porque não consegue tirar uma identidade tem que ser 30 ou mais dias para tirar uma identidade dentro do Estado do Sergipe eu agradeço e fico aguardando seu retorno Ok André é uma observação importante porque aqui no Sergipe de todos o evento organizado pelo governo do Estado tira a carteira de identidade e o cidadão não consegue tirar gostaria de ouvir não vai dar tempo hoje mas o diretor do Instituto de Identificação para a gente debater inclusive com o André Fonseca que é que está acontecendo que você não consegue tirar uma carteira de identidade no Estado do Sergipe coloque aí o ônibus mais um ônibus quebrado tem áudio viu pesadão tem áudio programa popular ouve o povo aqui o povo tem espaço 13h53 vai reformar ou vai construir Lojão Jaluzi facilita a construir promoções incríveis lá no Lojão Jaluzi tá com fome tá pesadão restaurante carne do sol no Ramiro melhor restaurante com as tradicionais delícias como a carne do sol pequena chapa e a carne do sol no creme de nata aberto todos os dias na 13 de julho diz que entrega é o 3246-1007 baixa agora o aplicativo façolto.com no seu aparelho e economize e compre sem sair de casa além de economizar tempo e dinheiro coloque aí mais um ônibus quebrado tem áudio coloque aí pesadão aí cachimbo mais um ônibus da Tropical quebrado aqui no fundo do Uzi tá quebrado aí a Tropical quebrado o motorista tá indo aqui de pé ligaram pra empresa é Tropical o que quebrou ontem foi o que quebrou não que não tinha força pra subir era de aviação paraíso Tropical é o que é progresso também cachimbo tropical também é progresso ou seja progresso é Tropical e progresso é aviação paraíso mais um ônibus quebrado da empresa Tropical no fundo do Uzi obrigado ao amigo aí que mandou pra cachimbo é o vídeo pra gente colocar aqui meu amigo é novo é esse aí nem pintado tá aquele pelo menos tava pintado olha nós vamos fazer a partir da semana que vem uma blitz é cair a SMTT a polícia não para esses ônibus não é pra saber se tem documento se tá o cidadão se andar sem documento caneta carro elevado por Barradas e Queiroz não é assim se tiver com pneu careca caneta Barradas e Queiroz e os ônibus agora você coloque aí por favor é pesadão coloque aí o vídeo com a fala de Vinícius Andrade diretor de operações do DER sobre a avenida Lauro Porto são três horas e cinquenta e seis minutos a Lauro Porto que alagou tudo hoje pela manhã continua alagada há pouco tinha jovens garotos tomando banho na piscina natural que se formou no meio da avenida Lauro Porto coloque o diretor aí Olá amigos aqui Vinícius Andrade da diretoria de operações do DR Sergipe nós recebemos no dia de hoje uma demanda relativa ao acesso 111 mais conhecida como avenida doutor Lauro Porto sobre um cenário de alagamento naquele trecho da rodovia nós informamos que já temos logo desde o início do dia equipes do DR no local para que possa ser feito um monitoramento daquele local e ao mesmo tempo procurando dar soluções permanentes nós entramos em contato também com a Prefeitura do Nostra do Socorro onde foi realizada uma obra ali no ano passado também devido a alguns alagamentos que foram registrados esta obra eu quero frisar foi concluída o que a gente está monitorando se essa chuva foi tão acima da média que causou um novo alagamento ou se a solução que foi dada na obra no ano passado pode não ter sido suficiente para a resolução de problemas novos a gente já entrou em contato com a Prefeitura do Socorro com a empresa que executou aquele serviço e já estamos tomando medidas para que a gente possa monitorar o tráfego naquela região para que? para que haja o escoamento das águas e não havendo o escoamento de imediato nós iremos tomar também providências como também fizemos no ano passado com nossos equipamentos para procurar desobstruir aquela passagem enquanto antes eu agradeço a todos pela compreensão e estamos aqui trabalhando nisso para a solução do problema de acordo com o diretor do DR responsabilidade da drenagem da Prefeitura do Socorro já vi que vai demorar para responder bota aí Manoel Gaguinho aí que ele está picado de raiva disse que eu não botei o áudio dele Garcês também já está me xingando aqui mas tudo de boa coloque aí Manoel Gaguinho porque tem muito áudio graças a Deus nós botamos mais de 20 ouvintes no ar hoje ainda tem mais uns 20 aqui que eu não vou conseguir botar põe no ar aí Manoel Gaguinho é o povo do ar é o povo do ar Faberico é o Manoel Gaguinho você é sou eu sim você me escuta Faberico boa tarde Manoel Gaguinho a gente me escuta aqui votação aqui por Gil não estou dizendo o nome dele não vou adivinhar não é Fábio rapaz e essa onda de lá da Barra dos Coquinhos né rapaz das creches lá as crianças tudo se coçam rapaz e o prefeito não se coça Alberto Macedo Faberico é uma vergonha rapaz esse negócio os colchões tudo podre rapaz e as mães as mães de família sofrem Faberico Faberico você acorda rapaz apenas uma hora e quase quatro minutos você acorda olha o sete mil ar ali não é o Gaguinho rapaz estou acordado se liga Faberico rapaz bateu outro aí por favor eu sou atuidade rapaz estou aqui na atação do Guadabico que eu não disse o nome dele vai ser o nome vai ser o nome vai ser o nome boa tarde um abraço querido é Gacês é verdade Fábio com relação a esse dinheiro que você falou do governo federal do PAC realmente está chegando para a Nossa Senhora de Socorro mais de 300 milhões e inclusive vai ser anunciado no sábado pelo ministro Márcio Maceiro junto com o prefeito Padre Náudio e toda a equipe que pouco mais de 100 milhões vai ser investido no Guajará para que faça toda a infraestrutura do Guajará muito bom bacana né onde nenhum prefeito conseguiu fazer por conta de dinheiro todo mundo sabe disso você foi gestor você foi prefeito você sabe disso quem não fez não fez por conta de recursos não se faz nada sem recursos não se faz nada sem dinheiro e esse recurso chegou agora através do governo federal é bom que se diga isso é bom que se frise e vai ser anunciado sábado pelo prefeito Padre Náudio e vai ser gasto no Guajará mais de me parece mais de 105 milhões de reais para que toda a infraestrutura do Guajará seja feita graças a Deus que chegou não por todos os prefeitos que por aqui passou inclusive você inclusive o Padre Náudio você não o senhor e agora o Padre Náudio que graças a Deus vai ser pela mão dele que vai fazer as obras e iniciar a obra tão desejada pelo povo do Guajará que tanto sofreu graças a Deus o momento do Guajará chegou é Gacês querido um abraço cadê o pesadão boa tarde Fábio não dá para entender antigamente essas empresas tinham motorista e cobradores reclamavam sobre o taturamento entrou o cartão virtual pararam de receber o dinheiro e eliminaram os cobradores veja a economia em cargos e salário trabalhista que que essas empresas teve quando eliminou os cobradores e mesmo assim isso anda reclamando principalmente a progresso ok Jonathan obrigado obrigado Gacês Gacês sobre o Guajará eu debateria com você mas estou com limitação de tempo mas debateria com todo respeito e aqui a opinião do povo é sempre importante independente de lado político aqui eu digo sempre que a gente faz jornalismo Manoel Gaguinho um abraço Genilson que é diretor do Instituto de Identificação boa tarde Genilson boa tarde a todos os ouvintes Genilson há pouco eu estava aqui com eu recebi o áudio infelizmente do André Fonseca eu não vou ter como colocar ele queria participar mas em função da limitação do horário mas ele reclama o seguinte que está muito difícil tirar uma carteira de identidade aqui em Sergipe e ele pergunta o seguinte porque é quando tem um Sergipe de todos tem carteira de identidade e a pessoa procura o sistema e nunca tem senha está difícil assim é Genilson? Olha a procura tem crescido cada dia que passa é muito maior e o Instituto de Identificação o governo do estado se ensina a isso para se ter uma ideia no último ano para cá são quase 30 milhões em investimentos para ampliar a capacidade de atendimento principalmente porque nós não estamos mais com o RG em Sergipe nós estamos com a SIM que é carteira de identidade nacional todo um procedimento diferente toda uma tecnologia toda uma infraestrutura diferente que não é simples e mesmo assim Fábio nós conseguimos nos últimos três meses sobrar nossa capacidade de atendimento incluindo pelo que entendi o cidadão fala da questão do agendamento na série do Instituto de Identificação além do agendamento o cidadão tem a oportunidade de ir e pegar a senha para ser atendido no mesmo dia ou no dia posterior mas ele consegue pegar essa senha se ele for por exemplo se eu for se eu for amanhã pela manhã na sede do Instituto eu consigo pegar a senha? sim sim mas e você pega a senha e será atendido no mesmo dia? óbvio óbvio que existe uma capacidade de atendimento então existe um limite de senhas distribuídas nós estamos atendendo uma média diária de 300 a 350 pessoas por dia no atendimento inicial para ir na carteira de identidade só na série do Instituto no estado de Sergipe nós estamos concluindo fazendo o completo serviço algo em torno de 1500 processos por dia óbvio que ainda não é o suficiente para atender essa demanda reprimida que nós temos principalmente por conta de essas normalidades que acontecem como por exemplo agora nós temos os jogos da primavera onde muitos jovens precisam fazer a carteira de identidade nós temos o período pré-eleitoral onde o cidadão precisa atualizar sua carteira de identidade para poder até votar então outras medidas estão sendo feitas ou tomadas para ampliar ainda mais mas o cidadão precisa e sem contar que eu vou aproveitar o seu espaço para fazer um apelo para a população que precisa da carteira de identidade e tem mais de 60 anos ele não precisa de agendamento ele pode ir em qualquer uma das nossas mais de 60 unidades espalhadas pelo estado são mais de 60 e em breve teremos outras unidades também sendo abertas no interior sendo inauguradas para se possível fechar o estado porque era um problema recorrente no instituto de identificação principalmente na sede é por exemplo tem que vir do interior dormir na porta do instituto para conseguir ser atendido hoje já tem o instituto lá no interior atendendo o cidadão no CEAC por exemplo ele consegue tirar a carteira de identidade não o idoso mas a pessoa de idade abaixo de 60 anos consegue tirar? abaixo de 60 anos ele tem que nas unidades CEAC isso é agendado tem que fazer o agendamento mas por exemplo se eu quiser ir na sede do instituto de identificação você recomenda que a pessoa vá que horas qual é o tempo mais ou menos de espera? olha as senhas são distribuídas a partir das 7 horas da manhã todos os dias tem senhas nós temos a opção do cidadão conseguir senha pelo telefone pelo 3194 2400 ele consegue pelo site da Secretaria de Segurança e tem ainda além disso nós temos a forma presencial distribuição de ceias presenciais logo no início do expediente certo e fica até que horas o atendimento lá o instituto de edificação na sede nosso atendimento começa às sete e termina às 17 horas às 17 todos os dias a sede fica onde? rua Porto da Folha número 345 no barro de Getúlio Vargas um trecho de rua de Laranjeiras em São Cristão presencial só na sede CEAC nas demais unidades tem que ter agendamento pela internet ok Genilso semana que vem eu vou lhe convidar pra gente com mais calma detalhar todo esse processo aqui mas lhe agradeço a sua gentileza em participar do programa obrigado viu Genilso estamos à disposição ok obrigado Genilso que é o diretor do Instituto de Identificação eu fico devendo a pergunta a participação é que o ouvinte gostaria em função da limitação de horário mas eu vou detalhar esse assunto aqui provavelmente possivelmente na segunda-feira 14 horas 7 minutos Pesadão você está de volta recuperado um abraço pra sua mãe viu Pesadão que acompanha a programação esteve ouvindo Fábio Henrique é um abraço os dois dias o comentário de Fábio no final ela comentou comigo Pesadão está mais doente porque não está aqui do que pela doença necessariamente falando você está recuperado está bem? estou bem graças a Deus hoje o frio aqui está lascando eu estou com frio até nos pés e olha que eu só trabalho com casaco é o tempo que está ajudando também eu só trabalho com casaco agora o frio hoje aqui no estúdio da Rio está lascando o tempo já está fechadinho o estúdio frio quem vai gostar é Renato hoje é quinta-feira Renato é gente boa hoje é quinta-feira tu vai tocar o que? hoje é dia de TBT as antigas o que você quer ouvir das antigas aí TBT Nelson Gonçalves na semana passada eu pedi a você chuva de prata com Gal Costa toquei Gal Costa semana passada então você vai tocar aí hoje Caetano Veloso Caetano Veloso Caetano Veloso eu estou querendo lembrar aqui o nome da música agora mas você faz o seguinte toque aí uma de Caetano Veloso que eu estarei satisfeito borbulhas de amor você provocou aí você que vai você que vai escolher ok até amanhã viu um abraço um abraço com mais uma edição do Jornal da Rio tchau tchau o meu outono na Rio FM e aí